Helena brinca encantada no Parque Flamboyant. Ela mora com a família em Itumbiara, no sul do estado, e está em Goiânia para exames que confirmem o que os pais já sabem desde sempre. A menina tem autismo. Ela foi apresentando série de atrasos no desenvolvimento dela, na transição de bebê para criança. E a primeira alteração que nós identificamos foi o atraso na fala, visto que com três anos ela não produzia frases pequenas. Ela não produzia, por exemplo, quero água. Ela não falava isso. Ela usava muito apontamentos. Helena está hoje com quatro anos e, como toda criança autista, precisa de atenção permanente e muitos cuidados. E os pais trabalham o dia todo. No caso dela, ela precisa de aula de reforço para poder conseguir seguir o curso da turma. fonoaudióloga, psicoterapia, terapeuta ocupacional. E aí, assim, a rotina fica muito desafiadora, porque precisamos conciliar isso com a rotina de trabalho. A Maria Fernanda é escrivã de polícia e trabalha oito horas por dia lá em Itumbiara. Ela pediu a redução de jornada de duas horas por dia, pelo menos, para cuidar melhor da Helena. As terapias em si ocupam bastante tempo, porque são duas terapias de fono, duas de psicoterapia. Então, são coisas que ela precisa dar uma continuidade e que ocupa muito a agenda semanal. Mas o pedido foi negado pela chefia imediata e confirmada pela Secretaria de Segurança Pública. A negação é sempre o interesse público. Em atendimento ao interesse público, é necessário que a Helena tenha um diagnóstico claro e específico. E houve uma investigação grande em cima desse diagnóstico, porque além de ser um diagnóstico difícil de precisar, que é a neurotipicidade, tem a questão da pandemia e do isolamento que agravou para que os sintomas se misturassem. A mãe recorreu à justiça para ter a redução da carga horária. E conseguiu. O juiz Atila Naves do Amaral, do Tribunal de Justiça de Goiás, concedeu liminar em favor da mãe. Temos duas leis estaduais que garantem ao servidor que tem alguém sob os cuidados dele, o servidor público estadual, que tem alguém sob os cuidados dele, que é portador de deficiência, ou no caso que tenha o transtorno do espectro de autismo. Que tenha essa pessoa, esse dependente sobre os cuidados dele, a redução, e aí há uma previsão legal clara e expressa, a redução de jornada, sem prejuízo da remuneração. Helena evoluiu muito desde que passou a ser acompanhada por profissionais. Os pais acreditam que, no mesmo ritmo, a menina Serelepe vai ser uma adulta realizada. A gente vislumbra um futuro perfeitamente normal, vitorioso, para uma criança que teve o suporte e que conseguiu se desenvolver como qualquer criança normal. Todos os profissionais que acompanham a Helena dizem que ela tem um potencial enorme. Então, eu vejo também na minha filha um potencial enorme. E que eu acho que precisa e merece ser explorado, assim como qualquer outra criança, com a possibilidade de um Té. Ela precisa ser explorada e estimulada para que ela consiga ser independente. Não há nada mais bonito no mundo do que você ver seu filho caminhando. E é o que eu desejo para a minha, mesmo tendo Té, por que não?